Olá pessoal, tudo bem? Hoje vou falar sobre natação e emagrecimento. É um tema bastante curioso, porque as pessoas buscam muito essa informação. Bom, é importante entendermos que a natação é uma das modalidades consideradas como cíclica, ou seja, uma atividade aeróbica. E a gordura precisa, para ser degradada, ela precisa de oxigênio. Sendo assim, é uma das modalidades as quais são importantes para essa questão relacionada à degradação da gordura, à queima da gordura. Mas, talvez uma dica importante, e as pessoas precisam entender, é que a natação tem que ter uma combinação com a sua dieta. Ou seja, se o meu balanço energético for positivo, eu vou ter um pouco de dificuldade em emagrecer. Mesmo porque, se o meu consumo é maior do que o meu gasto, isso fica difícil para o processo de emagrecimento. Uma outra questão importante nos treinos de natação, é que a intensidade do treino precisa ser favorável. Não adianta eu entrar na água e sair batendo as perninhas, os bracinhos, achando que estou queimando bastante caloria. Isso depende muito. Depende da intensidade do exercício, do volume semanal de aulas. Isso influencia bastante no gasto calórico. Portanto, é importante entendermos que, durante todo o planejamento e organização dos treinos, eu preciso cuidar da minha alimentação, e eu também tenho que ter um bom cuidado com o que está sendo aplicado em aula. Um exemplo que eu posso dar, se eu der um estímulo muito fraco, vai gerar uma excitação no meu corpo. Se eu der um estímulo médio, vai gerar uma manutenção. Se eu der um estímulo forte, vai gerar uma adaptação. E se eu der um estímulo muito forte, pode ocasionar uma lesão. Portanto, é importante também tomar cuidado, quando eu falo de intensidade, precisa tomar cuidado. Não é toda a intensidade que eu posso aplicar. Uma outra questão importante, também necessária, está relacionada ao que fazer com a junção entre o exercício e a frequência cardíaca. Como eu falei, a natação é de predominância aeróbica. Existem algumas zonas de treinamento que eu preciso respeitar. E essas zonas de treinamento estão sempre relacionadas à frequência cardíaca do indivíduo. Por exemplo, um treino A1, eu tenho uma frequência cardíaca entre 120 a 140. Um treino A2, eu tenho uma frequência cardíaca entre 140 a 160. Um treino A3, que nós chamamos de treino de VO2 máximo, eu tenho uma frequência cardíaca que vai até 180 batimentos cardíacos por minuto. Isso varia entre indivíduo a indivíduo. Portanto, é importante sempre ajustar o treino e sempre estar monitorando a sua frequência cardíaca ao longo do treinamento. E os intervalos também são importantes. Os intervalos nos trabalhos aeróbicos, de predominância aeróbica na natação, viram em torno de 20 a 30 segundos de intervalo. Esses são ajustes importantes que eu faço ao longo de todo o meu processo de treinamento, que vai me fornecer subsídios, ferramentas importantes para o meu sucesso no emagrecimento ou no aumento do condicionamento físico. Essa é uma dica importante que eu estou dando hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês nos próximos vídeos.